Fala Genefax! Ei Genefax! Pois é amigos do Fala Genefax, hoje a minha visita é aqui em Conceição Jacuípe. Eu vim conhecer uma galera aqui massa de talentos, que está lançando uma produtora aqui na cidade, a GDC Recordes. E eu vim conversar com eles, porque esses meninos, além de talento, tem muita coisa boa para mostrar, viu gente? Eu falei com eles aqui, não dá para mostrar tudo hoje. Mas vamos marcar umas outras entrevistas aqui, para a gente contar a história de cada um. Então, primeiramente, vamos se apresentar, viu? Então, se apresente aí você. Eu durmo e acordo preto todo dia, bonito, boas energias, nem de noite, nem de dia, não me sinto inferior. Na terra não tenho proteção, sou visto como um ladrão. Minha arma é a cultura e a justiça do Senhor. E aí galera, meu nome é Moisés Miranda, conhecido como Grandão, e meu trabalho é esse junto com a galera da Gang Clan. Tamo junto. Meu nome é Alisson, um dos criadores da GDC Recordes, conhecido como a F Black. Um dos artistas aqui que veio trazer essa produtora para mostrar diferença e mostrar que você pode conquistar os seus objetivos com a sua fé e correndo atrás. Meu nome é Renan, artista da GDC Recordes. Vim aqui dar essa entrevista com o Genefax e também mostrar para o menor de comunidade que ele pode mudar de vida. Olá a todos, meu nome é Eric Clayson, um dos fundadores da GDC Recordes, junto com a F Black. Meu nome é Leo Júnior, conhecido como Jotacaro, um dos fundadores da GDC Recordes. E eu quero trazer uma novidade para você e dizer que os favelados também podem vencer. Meu nome é Luiz, sou um dos fundadores da GDC, músico. E vim mostrar a diferença para a galera e mostrar que independente da dificuldade que você esteja passando, você também é capaz de mudar de vida. Meninos, eu quero parabenizar vocês pelo lançamento, porque realmente é um grande passo e eu quero saber como surgiu essa ideia. Então, a criação da GDC Recordes surgiu a partir de sonhos, sonhos musicais, que eu e o meu parceiro Kodak tinha a uma cota já, uma rapa já. E, tipo assim, era algo que a gente planejava, mas não tinha tirado do papel, porque a gente achava que poderia ser impossível. Pela questão daqui não ter uma produtora, foi aí que a gente surgiu com essa ideia de montar a nossa própria produtora, que é a GDC Recordes. Como ele falou, a gente partiu do início de um sonho já até um tempo, ele tinha o dom de fazer a letra e eu tinha essa coisa na cabeça de querer entrar no rumo da música, da produção musical. Aí foi daí que partiu a ideia entre ele e montar a produtora da GDC Recordes. Pronto, agora eu quero saber da GDC Recordes o que é que ela faz, porque muita gente que não está em casa não está entendendo o que é que a produtora faz. Então, explica aí para a gente o que é que a GDC Recordes faz. A GDC Recordes em si é uma gravadora, onde você tem a oportunidade de gravar sua música, se você tiver uma letra, entendeu? E mesmo se não tiver uma letra, você tiver alguma melodia para vir gravar com a gente, não tem problema, a gente grava também. E a GDC em si, gente, é algo completo, onde tem editor de vídeo, onde você pode fazer seu videoclipe. Se não quiser também, você pode fazer só a sua música, entendeu? Então, é algo completo. Os MCs que a gente tem hoje na GDC são os que criaram a GDC. Então, é algo assim, 100% completo. A única coisa que a gente vai melhorar em si, como todo mundo precisa melhorar sempre, é a estrutura. Porque cada dia a mais a gente cresce e nunca chega no 100%. Você falou, né, que não busca, na realidade, sucesso, fama, mas sim, quer mostrar o trabalho de vocês, né, para Conceição Jacuípe e, como sabe, para o mundo, né? A internet hoje é o mundo. Então, eu queria saber das dificuldades que vocês estão encontrando nessa caminhada. A gente encontrou uma dificuldade, certamente, no começo, né? Como a gente não tinha estúdio, na verdade, não tinha nada para gravar, né? A gente tinha que ir para a escada, botar o beat no celular, sacar. O beat, na verdade, é a melodia da música, né? A gente sacava, fazia as letras, para depois ter que ir para algum lugar para gravar. Mas, como aqui em Birimbau não tinha gravador ainda, a gente certamente queria ir para a feira, né, para ir gravar, pagar, para ir gravar. Mas, aí, a gente foi conhecendo, na verdade, eu fui conhecendo outro tipo de amigo, conheci um produtor, né, que é meu amigo. Hoje, ele trabalha na minha banca, junto comigo, e ele produz os beats. Mas, na verdade, ele também passou por dificuldade, né? Na verdade, todos os da GDC passaram. E ele não tinha, também, uma coisa para produzir, mas ele já tinha, né, o dom dele. Porém, ele já produzia no computador do pai. Aí, como a gente tinha outro amigo, que ele grava, também, videoclipe, ele tem um PC, né? Aí, o PC dele dá para produzir. Aí, o amigo dele levava o PC para a casa do meu amigo, a F, que também é um dos participantes da GDC, artista, também, que está com nós. E ele ia para a casa dele, levava os PC e te dava o corre, fazia. E, mesmo assim, ainda foi um começo bem difícil, porque a gente não tinha microfone. A gente veio conseguindo o microfone melhor depois. Então, a gente não tinha um local mesmo para a gente gravar, a gente tinha que ficar na casa de um amigo. E, hoje, a gente já tinha a GDC, né? Já tem um lugar para nós mesmos gravar, que é na casa do meu amigo. Hoje, ele já tem o PC dele, já tem tudinho. E, brevemente, a gente vai conseguindo mais coisas para melhorar. E eu digo para todos os menores e todos não desistirem do seu sonho, independente do que for. Corre atrás que vocês conseguem, e é isso. Renan, você sabe que você tem uma história de superação, né? Então, falando de dificuldade aí, fala um pouco aí das dificuldades também que você tem enfrentado. Gostaria de falar que todos passam dificuldade na vida, independente, mas que se você passa por alguma dificuldade na vida, nunca deixe alguém te botar para baixo, independente do seu passado, do que aconteceu. E falar para você também que você pode mudar de vida e que trilhar outros caminhos. Pois é, passado é passado. E como a educação e a cultura mudam os jovens, né? Estamos aqui diante de jovens que querem o melhor para a sua vida e para a sua família. Então, a gente quer fazer um apelo aqui ao governo municipal, que também incentive, né? Eu vi algumas matérias aí da prefeita incentivando o esporte, e que incentive também a cultura, que a cultura venha com força nesse governo. E eu tenho certeza que os meninos aqui vão fazer um apelo agora para falar diretamente com a prefeita Tânia mesmo, que está agora aí, que pode ajudar muito a cultura. Ela fez o FEAC, ela fez São João. E eu tenho certeza que pode fazer muito mais por essa galera aqui, jovem, que precisa de uma oportunidade. Como o Genefax falou, não só a gente, jovem, tem adultos, velhos, principalmente nessa pandemia, que está aí assolando a todos. Muitas pessoas cresceram nessa pandemia, tiveram ideias, querem resultados, entendeu? Querem crescer, não por causa de dinheiro, mas pelo sonho que têm, pelo objetivo que querem chegar, aonde querem chegar, a vida que querem mudar. Tem muitas pessoas que às vezes não querem nem passar de 18 anos, porque não tem o que fazer, não sabe o que fazer e onde fazer. E como fazer. Então, eu peço um apoio, não só a Tânia, a prefeita da cidade, mas sim a todos empresários que estejam vendo a gente, a galera aqui, que estejam vendo os artistas querendo crescer, querendo evoluir, não só na música, mas no futebol, no karatê e em todos os esportes. Que venham apoiar a galera. E já puxando para a gente também, que vejam nosso projeto, principalmente Tânia, gostaria muito de conversar com a senhora, falar todas as minhas propostas, a proposta da galera, que são ideais bons, porque o que a gente precisa é nada mais, nada menos de um apoio. Independente de como seja. Apenas um apoio. Uma mão amiga dizer assim, vamos, estou com vocês. Apenas isso. Pronto. Vocês artistas, não só de Birimbau, mas de toda a região, que precisam de uma produtora, o número está aparecendo aí no vídeo agora, viu? Entre em contato com eles. Claro que o produtor é muito caro para fazer tudo, mas eles aqui estão a preço barato, porque eles querem mostrar serviço e querem também ajudar você. Como eles se juntaram para se ajudarem, ele também quer ajudar o próximo, viu? Então entre em contato, o número continua aparecendo aí no vídeo, tá bom? E eu queria terminar essa entrevista aqui, super bacana, com mensagem. Quem vai dar uma mensagem de incentivos aos jovens e também a cada artista que tem um sonho de aparecer, de fazer sucesso, de mostrar seu talento e não teve ainda a condição. A fé, ela move montanhas. Independente das dificuldades que você vai enfrentar no caminho, não desista. Isso é um dos principais, a fé em Deus, que tudo acontece, tudo vem a acontecer. A gente, na vida, a gente passa por diversas dificuldades, isso é fato. Mas é fato também que se você colocar sua fé, correr, vai acontecer. Independente se as pessoas acharem que é uma brincadeira, acharem que você não tem futuro, ou que você não vai alugar nenhum com suas ideias, faça por você. Faça por você, pense em você, não pense só agora, pense no futuro e torne-se real. Corra atrás dos seus sonhos. Meninos, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade. Tenha certeza que eu quero entrevistar cada um, viu? A gente vai marcar para fazer aqui no quadro, né? Tô famoso, cada um vai contar sua história, contar seu talento. Hoje não deu porque foi a apresentação da produtora, viu? Mas eu venho aqui, ou na casa de vocês, para contar a história de cada um. Porque todo mundo já sabe, você pode falar a verdade, hein? Chama de repasso! Tchau, tchau! Agradeço a meu Deus por mais um dia de vida Me tirou daquela pista que eu tava caminhando O tempo tava passando e eu nem tava estudando Minha mente foi mudando, mas continuava o meio Ficava me perguntando se saber o que fazer Até onde vou chegar nessa vida miserável Peste a me derrubar Passei por vários momentos que não esperei passar Até a morte eu vi, mas não deixei minha balada Todos os momentos ruins no passado vão estar Só que teve sofrimento, o item de grupos falar Não importa como foi, só quem viu não quer voltar Tenho fé que a vitória tá prestes antes de chegar O meu Deus é meu refúgio e nada me faltará O meu Deus é meu refúgio e nada me faltará Que o jogo vai virar é fato Já tentaram me parar não paro Nesse custo eu tô ficando caro A visão lá no futuro raro Na verdade eu sou um negro ousado Pra você um preto chato Usando roupa de grife Mais um negro visionário Nesse corria postando o autor Favelado milionário 77 no meu brilho